Eu gostaria aqui de convidar para fazer uma saudação a vereadora Neuza de Poqueiros. O doutor Marcos Pérez, que faz parte da PLB, na SEB, muito obrigado pela presença. O doutor Marcos Pérez, que faz parte da PLB, na SEB, muito obrigado pela presença. Eu salto todos os professores que fazem presente aqui hoje e falar em nome do nosso professor Aline Silva da Lima. Eu salto todos os professores Marcos de Banas. E estou aqui para dizer para todos os professores dessa categoria que nos traz muita alegria, respeito, porque através da educação é que a gente adquire as qualidades. Estou aqui colocando o meu mandato à disposição de todos vocês para estar esclarecendo o que está a por vir após o que nós estamos. Não tivemos ainda algumas respostas, mas tivemos alguma resposta para estar esclarecendo melhor. Um bom dia a todos e sejam felizes.